Meus irmãos, que a paz e a sede a todo entendimento esteja perfeitamente derramado no seu coração nesta quinta e eu estou muito feliz em retornar a esta casa e louvar a Deus pela vida do meu amigo particular, pastor Rogério Barros, pastor Edson, pastor João Edson, estar aqui é uma bênção de Deus. Abra sua bíblia por favor, no evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 2. Essa palavra, ela está ardendo em meu coração, apesar de você já ter ouvido muitas mensagens sobre o assunto, acharam, evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 2, diz assim, O pessoal diz que óculos é a belice, poxa tem tantos jovens, deixa eu ver, tem jovens aqui que usam óculos, não dá nada a ver com a belice, a minha é, ok. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa e logo se ajuntaram tantos que nem nos lugares junto a porta lhes cabiam e anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti, te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu. Na presença de todos, de sorte que todos se admirarão e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Amém. Tome assento. Jesus, ele realizou 35 milagres, pelo menos os que foram catalogados e inseridos nos quatro evangelhos. Jesus, ele, no seu ministério terreno, ele realizou muitos milagres. Primeiro milagre que Jesus realizou, ele transformou H2O, o que é insípido, inodoro, encolou, ele transformou e deu sabor, cor e cheiro. O segundo milagre que Jesus realizou foi a cura do filho do oficial romano. E é interessante que este milagre, ele é um milagre em que Jesus, ele libera a palavra. E a palavra onde Jesus está, alcança este jovem, aonde ele está. E é interessante que quando o oficial chega em casa, faz a indagação. E na indagação, alguém diz, olha, o seu filho se levantou, teu filho está de pé, a febre o deixou. E o oficial olha para ele e diz assim, que horas isto aconteceu? E alguém vai dizer, sete horas foi o horário que ele se levantou. E ele entendeu, que foi o horário em que Jesus liberou a palavra. O terceiro milagre que Jesus realizou, é interessante que este milagre, ele é único. E ele está registrado no Evangelho de João, capítulo 5. Porque ali o texto vai dizer que existia uma multidão de cegos, mancos e coxos. E Jesus olhou para um homem, e o texto vai dizer que ele sabia que este homem se encontrava neste estado há muito tempo. E é interessante que a decisão de cura aqui, não é do paralítico. A decisão de cura aqui, não são dos familiares. A decisão de cura, partiu de Jesus. Jesus decidiu curá-lo. E é interessante que se hoje Jesus decidir curá-lo, fazer, ele vai fazer e não vai perguntar a ninguém. Você tem um aleluia para dar? O quarto milagre que Jesus realizou, foi a multiplicação. Aliás, a pesca milagrosa. E é interessante que nesta pesca maravilhosa, é melhor dizendo, Jesus, ele libera a palavra. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E é interessante isso, que a rede vai se romper. O quinto milagre que Jesus realizou, foi a libertação do endemoniado de Cafarnaum. Marcos capítulo 1, é interessante que Jesus, ele frequenta a sinagoga. Ele vai à sinagoga. Mas naquele dia, o texto vai dizer, no sábado, outra vez, estava na sinagoga. E quem foi lá? Um endemoniado. E o texto vai dizer, que Jesus libera uma palavra para aquele homem. Não para aquele homem, mas para o demônio que estava na vida. Diz, silêncio, mete o pé. E o texto vai dizer, que ele é liberto, literalmente, por Jesus. O sexto milagre que Jesus realiza, é interessante, porque ele sai deste cenário, e passa, ele tem um itinerário, ele passa na casa de quem? Da sogra de Pedro. E quando ele chega na casa da sogra de Pedro, ou seja, na casa de Pedro, é interessante que o texto vai dizer, que alguém vai dizer para Jesus, ei, a mulher está deitada com febre. Jesus não respeita a febre, Jesus não coloca a mão no rosto, porque eu aprendi com a minha avó, que quando você quer descobrir se alguém está com febre, você não coloca a mão no pescoço, você coloca a face. Os antigos faziam isso. Jesus não coloca a face, não coloca a mão. Jesus estende a mão. E eu gosto disso. Quando ele estende a mão, Jesus levanta ela. A febre a deixa. E o texto vai dizer que ela passou a servir luz. O sétimo milagre que Jesus realiza é interessante, porque ele acaba de falar o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças. Quando ele acaba de proferir as bem-aventuranças, ele desce. E quando ele desce, alguém está aqui embaixo. E este alguém vem dizendo assim, leproso, leproso, subentendido, que alguém dá um passo atrás, para permitir que aquele homem passe. porque aquele homem passa agora e diz assim, se o senhor quiser que eu seja limpo, se o senhor quiser que eu seja limpo, eu posso me tornar limpo. O texto vai dizer que Jesus olha para aquele homem, eu gosto disso, ele olha para aquele homem com um sentimento de compaixão, sentir com. Ou seja, Jesus se coloca na condição daquele homem, ele sente compaixão. E o texto vai dizer que ele toca e diz, eu quero. Você perdeu a oportunidade, não? Glória a Deus. E aí, o oitavo milagre, é este aqui. É interessante que o texto vai dizer e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Se nós olharmos para Marcos capítulo 4, verso 13, Jesus, ele sai de Nazaré e vai habitar em Cafarnaum. Mateus capítulo 13 vai dizer, e saindo da sua casa. E aí, quando ele sai da sua casa, ele vai proferir a parábola do semeador. Dentre as 40 parábolas, ele vai proferir a parábola do semeador depois que ele sai de casa. Portanto, Marcos vai dizer, e soube-se que ele estava aonde, aonde, em casa. Se souberam, a primeira verdade que eu vejo nesse texto aqui é a expressão soube-se. por que souberam? Por que alguém disse? Por que souberam? Por que alguém viralizou isso? Por que souberam? Eu gostei como o vosso pastor disse aqui, você tem que compartilhar e marcar alguém. Por que isto aqui representa a geração que está dentro desta casa. Alguém está dentro desta casa aqui e simplesmente não quer que só fique nesta casa. Alguém está dentro desta casa ouvindo Jesus, tocando em Jesus, recebendo de Jesus a sua palavra e alguém está aqui dizendo assim, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que levar lá para fora o que está acontecendo aqui nesta casa. Ah, você perdeu a oportunidade de dar um glória. Eu estou dizendo que esta geração aqui não é uma geração que só quer para si. É uma geração que vai potencializar, vai viralizar, vai dizer, vai compartilhar e eu creio piamente que esta casa aqui tem dono, esta casa tem dono. Quem recebe esta palavra aqui? Souberam. Souberam porque alguém disse. Souberam porque alguém falou. souberam porque alguém está ouvindo Jesus e dizem, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que viralizar. Eu tenho que dizer o que está acontecendo na casa. atos capítulo 2 verso 6 quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. O texto vai dizer e correu-se aquela voz. O que estava acontecendo ali a voz correu. O que estava acontecendo ali a voz correu. pastor melhora. Eu vou melhorar. O que Deus está fazendo na Admavi. O que Deus está fazendo na Admavi. Levante as mãos. Só quem crê nisso. Se eu fosse você levantava as duas mãos. O que Deus está fazendo aqui nesta casa. O que Deus está fazendo lá na tua casa. O que Deus está fazendo na tua casa. E agora? não vai ficar aqui. Não vai ficar na tua casa. Porque você vai viralizar isto. Você vai potencializar isto. Eu creio em uma geração enfoguetada. Eu creio em uma geração que Deus vai levantar para dizer Deus está fazendo. Deus está eu creio em uma geração. Pega a mão dessa pessoa que está do seu lado por favor. levante a mão dele sacode a mão dele e diga Deus está te levantando como boca dele na terra para falar bem da casa para falar bem da casa para falar muito bem do dono da casa traidor traidor e aí nós olhamos para Marta Maria e começamos a apontar Maria Marta Judas mas na casa tem Jesus catuca esse irmão diga assim na casa tem Jesus diga você tem que falar bem dele soube-se que estava em casa então a geração que está dentro geração que está dentro mas não vai ficar só dentro é uma geração porque eu creio nisso diga eu sou eclésia e e o que é eclésia pastor chamados o problema é que hoje essa geração está mais preocupada com o microfone aqui não tem isso tem uma geração aí que está mais preocupada com o microfone ele sente no microfone ele adora no microfone ele ele fica é performance puro eu quero ver você sentir e fazer sem microfone vai dar glória ou está ruim vai dar glória ou está ruim vai dar glória ou está ruim então souberam e aí ele está em casa e ele tem prioridade e a prioridade aqui é a palavra sempre vai ser a palavra e eu tenho pelo menos aqui uns 15 20 versículos de cor sobre a palavra eu não quero aqui citar o texto eu quero expor o texto você está comigo anunciava-lhe a palavra porque ele tinha prioridade e a palavra é a prioridade eu tenho saudade de um tempo em que nós graças a Deus aqui se preza muito isso de um tempo em que dizia vamos ouvir a vamos ouvir o que? vamos ouvir o que? porque a palavra que liberta a palavra a palavra que edifica a palavra que levanta a palavra que anima a palavra que alegra a palavra que sustenta Rui Barbosa uma vez chegou e descobriu alguns erros na gramática portuguesa e disse agora eu vou ler a Bíblia e eu vou descobrir os erros na Bíblia leu a Bíblia toda de ponta a ponta e alguém chegou para ele e agora? ele eu descobri os meus erros e ele tinha uma biblioteca enorme muitos e muitos livros eu não lembro quantos livros e ele colocou a Bíblia no meio e alguém chegou e falou assim por que essa Bíblia aqui no meio? porque ela é o centro se ela ficar em cima ela é a coroa se ela ficar embaixo ela é a base ela é a palavra então levante as suas mãos coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga na casa dele ele tem prioridade a palavra é a palavra é a palavra bem-aventurado o varão e aí ele vai dizer que não anda que não se há não se detém se assenta aí pecadores ímpios escarnecedores ó primeiro anda para depois se assenta anda com os ímpios se detém com os pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores antes antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor faz o que? medita e o que é meditar? aqui é ruminar a palavra é o que o gado faz rumina a palavra traz pra dentro joga pra fora rumina de novo traz pra dentro joga pra fora ele faz isso três vezes ele rumina a palavra ele extrai da palavra porque a palavra é breus capítulo 4 verso o que? 12 ela é o que? poderosa eficaz e viva porque viva porque viva você está aí? estou você está vivo? estou você está aí? a palavra ela é liberada e aí você libera aí se cumpre Isaías 55 verso 11 e será que a palavra que sair dos teus lábios não voltará vazia mas prosperará naquilo que a enviamos ou seja você está aqui a palavra é liberada e a palavra ela é viva e encontra guarida no teu coração levante as mãos e enalteça o nome do Senhor pela palavra eu lembro algumas vezes eu fui missionário na Argentina e era muito frio lá em Comandante Nicanor também de perto de Mar del Plata eu tinha 17 para 18 anos de idade e sozinho naquela nação eu no meu quartinho só tinha um quarto só tinha uma mesa aliás uma mesa não uma cama e eu dobrava o joelho e eu começava a ler a palavra em português e em espanhol português e em espanhol e eu fiz isso em três meses e quantas vezes eu olhava para o texto e eu dizia eu não estou entendendo aí de repente o autor que estava ali né chegava o que você não está entendendo então pega a mão dessa pessoa e diga assim o privilégio de ler e de ouvir a palavra é que o autor sempre estará presente e anunciava ali a palavra número três ponto três para você que gosta de vosso pastor agora está assim sabia ponto um ponto dois ponto três ponto quatro cinco segredos cinco verdades ele está assim agora está didático ele está enjoado irmão eu sento agora para almoçar com ele é duas três mensagens é cada um dá então o terceiro tópico aqui dessa mensagem para você sair preste atenção o meu o que eu quero que você saia daqui é isso aqui ruminando a palavra pensando na palavra se souberam porque alguém disse e anunciavam a palavra porque ele tem prioridade dentro da casa dele ele manda e a prioridade dele sempre será a palavra amém mas o terceiro ponto aqui é e vieram ter com ele quatro pessoas trazendo quem um então eu creio numa geração preste atenção que vai lá e diz ó ó Jesus está operando na dimave Jesus está operando na dimave Jesus está operando na dimave Jesus está operando Jesus está operando na dimave Jesus está operando na dimave Jesus está operando eu creio numa geração que não vai ficar pontuando ah, porque o pregador fez isso, porque o pregador fez aquilo, porque o cantor semitonou, e o pregador não falou teologicamente, eu não creio nessa geração, eu creio numa geração que vai para a igreja e fica adorando a Jesus, que não são fiscais da igreja, que vem com o coração aberto, você está vivo? eu creio nessa geração, tem gente que cresceu demais irmão, está besta, pensa que sabe alguma coisa, só porque ouviu 3, 4 mensagens no Youtube, só porque de repente cantou e a igreja foi, ele já pensa que está besta, tem uma geração lá fora, aponta o dedo por favor, permita dizer isso, aponta o dedo com, aponta o dedo assim, aponta o dedo por favor, tem como você fazer isso aqui? assim, aponta o dedo, faz assim, faz assim, é, 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 pensou que era para outro irmão né, é, aponta o dedo assim, diga assim, irmão, fala assim, irmão, irmão, diga assim, irmão, te apruma, fala bem, da casa, porque a casa, tem dono, fala do dono, fala bem do dono, porque tem uma geração lá fora, tem uma geração lá fora, que não quer saber dos problemas, tem uma geração lá, ai, 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 tem uma geração lá fora, aprisionada para o diabo, tem uma geração lá fora, sedenta, presa pelo diabo, tem uma geração lá fora, tem uma geração lá fora, que não quer saber de problema de igreja, o problema é que você desprega o que é pregado, você leva problema para dentro da tua casa, fala mal do pastor, fala mal da igreja para o teu marido, ai, o teu marido vai dizer assim, como que eu vou para essa igreja? o marido olha e diz, tu é fofoqueira mulher, não tem isso aqui, vai dar glória ou, está difícil, e vem ter com ele, e vieram ter com ele, quatro pessoas, poderia que dá o nome desses quatro aqui, mas eu não vou dar, mas um poderia ser fé, 10, 10, 17 de Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, pum, despertou a fé, mas a fé também tem que ter atitude, alguém teve aquela atitude, mas alguém também teve que ter perseverança, amém? vou te levar, para onde? para a casa dele, mas não posso, pega aí na ponta, pega aí na ponta, eu pego aqui na ponta, pega aí na ponta, vamos levar, mas pastor, ele é quiabo pastor, diz que vai, mas não vai, eu mando o zap, ele vai, vamos terça-feira, não, aí vem, eu vou, aí não vem, faz o seguinte, marca um café na casa dele, cinco, seis horas, e diz ó, entra no carro, eu vou te levar, você está aqui hoje, uma geração, que chega, mas não chega sozinha, mas não chega sozinha, infelizmente, existem pessoas que, passam o ano todo, não ganham uma alma, não ganham uma vida, este ano, escreva aí, Deus vai te incendiar, este ano, Deus vai te incendiar, este ano, Deus vai te dar paixão, pelas almas, este ano, Deus vai te usar, poderosamente, Deus vai lhe usar, poderosamente, e vieram trazendo, e aí, gente, eu já estou caminhando, para o término, quando eles, quando eles chegam, o texto vai dizer, que existia uma, multidão, multidão, está ali, então, se a multidão, está ali, o texto vai dizer, que nem na porta, tinha espaço, disseram, que o BRT, está ficando muito cheio, o BRT, está, muito cheio, a minha esposa, falou ontem, que alguém pisou, no pé dela, porque ela colocou o pé, tirou o pé, quando colocou o pé, pum, 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 eu peguei um metrô, lá em Londres, eu pensei, que só aqui no Brasil, tinha isso, irmão, quem está atrás, vem empurrando, e eu, oh Jesus, tem aqui, isso aqui, eu não sabia não, que é primeiro mundo, mas era um, horário de pico, né, então essa questão de espaço, aqui, preste atenção, amulete do fluxo do sangue, ela rompe a multidão, Zaqueu, deixa a multidão, mas esta geração aqui, não vai romper, e nem vai deixar, esta geração aqui, não vai, fazer o que, a geração de Atos capítulo 3, vai fazer, com aquele paralítico, da porta formosa, todos os dias, o colocavam ali, ali ó, para que? para ser alimentado, espírito de comiseração, essa geração, não, essa geração, está, colocou no coração, dizendo o seguinte, nós vamos entrar aí, nós vamos entrar, olha para cá, existem pessoas, que olharam para você, e disseram, que 2019, você não iria romper, cara feia, inveja, levante do diabo, você, olhou, para a multidão, e você ficou ali ó, parado, estagnado, este é o ano, que você não vai olhar, para a cara feia, você vai, subir o nível, você vai, elevar o nível, você, vem comigo, vaso, está dormindo, pega a mão, dessa pessoa, que está do seu lado aí, vamos ficar de pé, o problema aqui, preste atenção, não é espaço, o problema aqui, não é espaço, o problema aqui, é que essa geração, não quer deixar passar, qual é a prova, de que, no problema, não é espaço, porque o paralítico, entrou, entenda, que alguém, ali embaixo, sobe, e vai, tateando, aqui ó, no telhado, aqui ó, 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 para ver, de onde está vindo a voz, alguém está tateando, alguém, tem sensibilidade, e percepção espiritual, este é o ano, que você não vai romper, no natural, você não vai romper, no natural, você não vai romper, no natural, você vai romper, no sobrenatural, você não vai romper, discutindo, você não vai bater boca, com essa fofoqueira, com esse murmurador, você não vai, não, você não vai romper, dessa forma, brigando, sacode a mão dessa pessoa, diga assim, você não vai bater boca, você não vai tentar provar nada, levante a mão dele, e diga assim, você vai subir o nível, sacode a mão dela, e diga assim, você vai subir o nível, você vai subir o nível, Deus vai te dar joelho, para isso, Deus vai te dar forças, para isso, então assim, para você, mete o pé, você não vai entrar, porque existe uma geração, que infelizmente, está, mas só está ocupando espaço, e quem está ocupando espaço, quer brigar, quer discutir, só que a geração aqui, está determinada a entrar, não para ocupar espaço, não para ocupar espaço, mas por que, tem alguém lá dentro, tem alguém ali dentro, eu disse para você, paralítico, que nós iríamos, introduzir você, eu disse para você, ei, 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 você vai entrar, com a sua família, nesta casa aqui, você vai entrar, nessa empresa, você vai entrar, você vai entrar, nessa faculdade, você vai entrar, nesse concurso, você vai entrar, por onde pastor, por cima, por onde, por cima, e eu termino dizendo aqui, quem não deixou entrar pela porta, vai ter que ver, o elevador de Deus descendo, o elevador de Deus está descendo, o elevador de Deus está descendo, o elevador de Deus está descendo, Jesus olha para o paralítico, e o texto diz, e vendo-lheis a fé, vendo-lheis quem está em cima, vendo-lheis, porque, o único que tem a capacidade, de pesar, a minha e a sua fé, é Jesus, já ius, libera para aquele moço ali, aquele moço ali, aquele quarto ali, tem algo, há uma virada de Deus, para a vida dele, há uma mão que está reconstruindo, você é por dentro, para te dar algo muito grande, Deus não está construindo, Deus está reconstruindo, abraça ele, porque tem algo de Deus, para a vida dele, há um renovo de Deus, para a vida dele ali, e a igreja vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, Vai, Adora! Levante as mãos, porque enquanto você levante as mãos. Deus visita muitas pessoas que estão nos vendo. Deus está visitando famílias agora. Quando você está aqui adorando, 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 adorando. Deus está fazendo algo poderoso no mundo espiritual. Eu termino, baixa as mãos. Eu termino falando três verdades. Número um. Então, Jesus olha para aquele homem e diz, perdoados estão os teus. Então, a segunda prioridade de Jesus na sua casa, a primeira palavra, a segunda é salvação. A última prioridade de Jesus aqui é salvação. Primeiro, palavra. Segundo, salvação. Perdão de pecados. Você está aqui. E aí, quem está dentro e não valoriza, quem está dentro, só ocupando espaço, quem está dentro, só questionando, quem está dentro e é escriba e fariseu, vai questionar. Ele está blasfemando. É blasfema isso. Ele não é Deus. Só que o meu Jesus conhece o meu coração e o teu coração. Ele pesa o meu coração e o teu coração. E sabendo que eles estão pensando, Jesus vai dizer, o que é mais fácil? Dizer o paralítico, perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? Então, para vocês saberem que eu tenho poder, que eu sou Deus, eu digo a ti, ei, pega o teu leito, enrola o leito, coloca aqui e vai para a tua casa. Aí, olha o que o texto diz. E saindo, quem não entrou, está saindo. É interessante isso. Porque, às vezes, Deus nos coloca, Deus nos coloca, tem gente assim, ele não entra. Aí, Deus faz assim, tá, ele não vai entrar pela porta, não. Ele entra de outra forma. Aí, Deus... Meu Deus! Ele está saindo da porta, eu não acredito. Eu não acredito que ele está saindo da porta. É o Deus das portas abertas. É o Deus das portas abertas. Eu termino. Dizendo duas verdades, eu. Você quer receber? O Deus que está na casa tem prioridade. A prioridade número um, palavra segunda, salvação. Ele sai. Quem está dentro? Murmurou? Ok. Questionou? Ok. Invejou? Ok. Mas quem está dentro? Olhe para cá. Você vai preparar um glória a Deus aí? Aleluia! Não. Você prepara um glória a Deus aí? Aquele glória a Deus. Misturado com aleluia. Línguas estranhas. Tu vai dar um salto assim. Ó, ó. E pegar essa palavra. Vou liberar agora. Porque quem questiona. Quem murmura. Hum? Quem questiona e murmura. Vai ver essa aí. E o texto vai dizer. Na presença de todos. Olha o que aconteceu no texto. Quem murmurou. Vai admirar. E o que é admirar? Olha para cá. É mais ou menos isso aqui, ó. Ó, ó. Ha, ha, ha. Pega a mão desse crente aí. Este ano. Pega a mão desse. Pega a mão dele. E diga este ano. Não, não. Grita, grita, grita. Diga este ano. Quem murmurou. Quem falou mal. Quem invejou. Quem questionou. Vai ter que ficar de boca aberta. E eu termino. E eu termino. Eu termino. E eu vou deixar o vosso pastor fazendo um apelo. Entregando 50 visões. Calma, eu estou brincando. Diga, quem ficou de boca aberta. Quem murmurou. Vai ter que fazer uma outra coisa. Sabe o quê? Glória a Deus. 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 Ó, ó. Eu vou repetir. Quem murmurou. Quem falou mal. Quem disse não vai entrar. Quem disse. Tem pedágio. Tu não pode entrar aqui. Tu não pode entrar aqui. Você é negro. Você é pobre, você não tem dinheiro Tu não tem referência Tu não pode entrar Vai dizer assim Ela entrou Ele entrou Glória a Deus Glória a Deus